Ele está envolvido em algumas campanhas, ele consegue fazer alguns trabalhos que resgatam a história da cultura, o ponto de cultura que todo mundo fala, a gente conhece muitas pessoas antigas aqui do bairro que são batalhadoras também dessa área, mas aquela questão, o tempo acaba vencendo, o cansaço vem, o desânimo vem e parece que às vezes a gente baixa as guardas, baixa as armas e para de brigar por aquele sonho. Quando o Zé da Lua chegou, o que ele conseguiu fazer? Ele resgatou essa bandeira de São Miguel voltar a ter um ponto cultural. E aí já conseguiu chamar a atenção do secretário municipal, já conseguiu algumas reuniões, algumas manifestações, já conseguiu levar o povo para a rua para fazer um espaço pretendido por eles, uma manifestação e chamar a atenção da comunidade e principalmente das autoridades. Já inclusive vi o Zé da Lua entrevistando o prefeito Fernando Haddad e cobrando, né, Fernando? Prefeito, como é que vamos fazer? Precisamos de cultura em São Miguel, o pessoal precisa de um espaço. E aí surgiram algumas propostas e o Zé da Lua vai falar sobre isso também. Agora são 12 horas e 17 minutos, você está sintonizado do programa Extremo Leste SP São Miguel Paulista. Qual que é o nosso telefone para contato, Natália? 20-32-4172. Repete. 20-32-4172. É o telefone da sua participação e é o telefone que você pode mandar o seu recado. Também nós temos...